Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre saque nos caixas 24 horas, auxílio emergencial. A Tecban anunciou os caixas 24 horas, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like Não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. Gente, o Banco 24 horas anuncia nova função de saque digital que pode facilitar o recebimento do Corona Voucher. Vamos acompanhar comigo na tela do vídeo. O novo saque digital permite a retirada de recursos dos caixas eletrônicos por meio do CPF e o código numérico. Solução também pode atender público sem conta bancária. Olha que interessante, né? Com o CPF, você vai lá no caixa eletrônico, coloca o CPF, digita o código alfanumérico de segurança do Corona Voucher, no caso do auxílio emergencial e você poderá sacar fácil, fácil, conforme eu já fiz vários vídeos mostrando saque sem cartão. No PicPay, inclusive no Santander, né? Então vocês vão ver aí as opções que você terá também agora no saque imediato junto aos caixas da Tecban 24 horas. A Tecban, empresa que administra o banco 24 horas, anuncia o lançamento da nova função do saque digital que permite a retirada do dinheiro a partir do código numérico enviado por mensagem ao celular do beneficiário. A tecnologia está disponível para qualquer cidadão, inclusive para aqueles que não possuem conta em banco, nos mais de 23 mil bancos 24 horas distribuídos por cerca de 800 cidades em todos os estados brasileiros. A solução oferecida pelo saque digital permite que órgãos do governo, bancos públicos e outras instituições financeiras enviem um código numérico para o beneficiário do auxílio governamental, o qual pode se dirigir a qualquer um dos caixas eletrônicos do banco 24 horas, selecionar a opção saque digital, na tela digitar os números do CPF e o código recebido para liberar o dinheiro na sequência. Segundo o Banco Mundial, cerca de 50 milhões de brasileiros não possuem conta bancária e dependem do dinheiro físico para sobreviver e movimentar a economia local. A solução chega para completar o portfólio de produtos da Tecban, que já conta com um saque digital por código QR Code para o público bancarizado. O Banco 24 horas tem o propósito de promover a inclusão financeira da população por meio de soluções eficientes e seguras que conectam ainda mais as pessoas aos seus recursos financeiros. Portanto, criamos o novo saque digital como uma alternativa para o pagamento do auxílio emergencial criado para minimizar a crise econômica do coronavírus. Afirma Tiago Aguiar, a solução foi desenvolvida para ser facilmente implementada pelas mais de 100 instituições financeiras que fazem parte do Banco 24 horas e também por todas as fintechs que participam do Hub Digital da Tecban. Que legal! Agora vocês aí que têm o auxílio emergencial para fazer o saque, vocês podem ir direto no caixa 24 horas da Tecban, nos caixas 24 horas. Esse caixa que eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo. Com esse caixa aí, você vá até ele, até esse caixa, com o código já recebido pelo auxílio emergencial, vá direto na opção, não digita, não precisa de ser cartão, não precisa de nada. Do lado esquerdo da tela do monitor do caixa 24 horas, você vai encontrar a opção saque digital. Clique nesse botão, saque digital, e digite o seu CPF. Em seguida, ele vai pedir para você, então, o código do auxílio emergencial e o valor que você gostaria de sacar, no caso, R$ 600. Você vai sacar, então, desta forma, fácil, simples, assim. Tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo no nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.